Então essa aqui é o Jaracatiá? Essa árvore aqui ó Aqui tinha um barracãozinho Nós fomos fazer uma festa de reis E eu busquei o Jaracatiá lá no tanquinho das minhas irmãs Meu irmão lá que tem Jaracatiá Então eles colocaram os pau fazer o doce aqui em cima da mesa e largou E eu tinha um sonho de ter uma árvore Jaracatiá mas não consegui E essa Nós fizemos a festa de reis e tal Um dia nós olhou aqui no pé do do barracãozinho aqui Amudinho de Jaracatiá Ela nasceu Nós não sabe se veio semente, muda ou não foi E ela nasceu e nós velou dela Ela tem 3 anos. E ela formou, ela está com 3 anos de idade Mas eu estou satisfeito demais, muito feliz de ter ela E uma árvore nesse porte aqui ó Nessa grossura Hoje se você for fazer Doce dela inteirinha ela dá mais de 50 latas de doce Se você for fazer uma festa Você vai fazer 20 latas de doce de Jaracatiá Ou 30 latas Aí você corta no tronco Aí ela é tipo um pau de mamão Você tira a casca dela fica só o miolo E o miolo dela você rala Ou no ralo Ou você pode passar na picadeira De moer capim Que era pouquinho doce que ia fazer Um galo já deu para fazer então Deu para fazer um alato Um balde Jaracatiá É Muito bom hein É Isso mesmo Olha o cheirinho Que cheiro bom agora E meu pai tá ali esperando ele tá fazendo jacar Porque ele tem ninho Ele faz ninho de galinha para o povo sabe Aí tá fazendo 3 ninho de galinha para o sogro do meu filho É um bambuzeiro que tem para cá É um bambuzeiro É Meu vô que prontou É É E ele faz as coisas de bambu Ele faz jacar É só jacar e ninho de galinha ele faz Ele faz cestinho pequenininho Ele faz coisas simples E aí seu Miguel Mas você já tá fazendo o que aí para Por exemplo Já fiz um Para escumade né É um jacar isso aí? É para escumade Ah para escumade É como é botar É As escumade galinha É Começando? É Já fiz um Estou desde cedo Já na luta Ó Mas aqui sempre começa cedo né Aqui né Não envega mas não quebra né Aí fica ruim Deu atraso Você ajuda aí né Não é mas Tá quase rápido para coisar Mas se quiser ela perto de casa Fala bandido Não tem caminhão não Não tem caminhão não Não tem caminhão não Não tem caminhão não Pega lá que você tem que ficar pra ele O que que tá para amarrar aí? É para amarrar que você põe É para amarrar que você põe Mas é da família também É é é isso aí É uma herança Do meu avô Do meu pai É O Lacerda aí trabalha Treze, quatorze dias Aqui ó Ó A corda derrebentou Despertava Ele tem um despertador Mas Donazinha então Eu fiquei sabendo É essa casinha Onde eles estão Porque a senhora aluga É o primeiro lugar né É um Como disse o casal de gente né Final de semana né Para quem quiser Para quem quiser É Mas é legal É bom saber que quem quiser passar o final de semana na roça Tá aqui Tá dada a dica Ele fica mais sossegado né Essa boiada é tua? Essa é do pai É do teu pai mesmo né Nós mansos aí Nós mansos aí Quando não tem tempo Mas é mansos Porque ao menos tem uns Pequeninhos ali para mansar Porque Ah para carregar tem que castrar né É eles ficam mais mansos né Fica É Eles brigam muito um com o outro Briga? E até hoje o cara falou Para quem vier é louco Falei Eu vou morrer louco então Se for assim né Então o que vai fazer? O meu jeito é esse É mas tá certo E graças a Deus eu vivo contente É amizade Gosto de viver É Tranquilo Esse negócio de dor de cabeça Comigo não tem Colesterol não tem Diabetes não tem Não posso comer isso Não tem nada disso Graças a Deus Então De tudo cheio que vier é três palitos Aí Como é que era aqui antigamente então? Quando você entrou aqui? Antigamente era escondinho Tudo esse tamaninho aí olha E tinha uns quatorze pontos Quatorze como? É assim Tudo de quartinho que ninguém tinha De quartinho Você desmancharam então? Aham Aí para aumentar Para aumentar A copa e tal E ali tinha um banheiro na cozinha Certo Aí fez um ponto Fez o banheiro O aquele era quartinho Que era um quartinho Entendeu? No caminho sozinho Sim Era tudo quarto pequenininho né Aí aqui fez dispensa Ali fez banheiro E era tudo suado Ah porque agora vocês colocaram o piso então Piso E a laje Fizeram a laje A laje também Que era forro Vai até um pezinho Vem 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 Coitadinho Vem 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 Pronto Vem 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 Faça o cavalo. Aí, valeu. Olha que tal louca. Oh, oh, oh. O importante agora é escolher as palhas para mim. Que boa, né? O que você está achando, Divaldo? Interessante que ele vai cortar a linha. E que nota você dá para o Ricardo? De nove e meia a dez. De nove e meia a dez. Nove e três e nove, dez. Olha aqui. Olha aqui o canteiro negro de Rucaldos morreu. Agora quero ver você, Divaldo. Mandando ver, hein? Isso é melhor uma coisa que você está melhor que eu. Você já está treinado. Agora você está bom de corte, hein? Aí, ó. Você tem que dar uma vez, né? Dá uma vez, né? Senão ele rasga a palha. Agora você está... Eu gosto de calor que chegaram em 180. Isso é melhor, né? Isso aí, que na última espiga está bom. Agora eu sei que você voltou de volta. Agora eu sei que você voltou de volta. É isso que o senhor está na praia, tio. Deixa eu dar uma palha, né? Só comendo milho cozido. Milho cozido. Você gosta, né, Davi? Obrigada. Mãe? É? Você quer milho cozido? Oi? Milho cozido? Milho cozido? Não quer não. É, relaxa, vai parar. Habilidade. Virou. Aí, está pronto. Pronto. Aí, o tareco. Oi, lá. Tareco. Vai? Ô. Eu quero. Aí, aí. Está mais afundado para o lado de Paulo. Está mais afundado para o lado de Paulo. Pé, tio. Chegar, vai para cá. Tá bom? Aí, ó. Gente, estou. Tinho. Tá bom? Dá para chover. Ó, agora fode. Mais, né? Foda. Cai água. É, o gato que nem ala agora. Está bom de pasta, né? Tá. Com essa chuva agora ficou bom, né? Ah, melhorou bem as pastas. Agora ficou tudo verdinho. E as pamonhas ali? Vamos ver se sai, né? Vamos ver o nectário que está lá? Vamos. Vamos lá ver. Vamos experimentar a pamonha, Tia Luz. Eu gosto de doce. Deixa eu mostrar um outro detalhe. Olha o queijo. Olha o queijo. Olha isso. Agora é só saborear a pamonha. E aí, mãe, ficou bom, hein? Vai lá. Não é bom, não é, Carlos? Ficou? Não. Não. Ficou bom, mãe. Só acertou na suca. Olha? Certinho, já. No ponto. Aí, Tia Clarice. É. Bom, mandou bem. Eu vou comer a arcazinha de sal. Ah, Tia gosta de sal? É, eu gosto de sal. E Tia vai falar que Tia gosta também de cural, né? É, Tia gosta de cural. Tia vai fazer cural, mãe? Hoje? É. Hoje não fazia, não, mãe. Eu fiz antes de ontem, eu fiz. Hoje não fazia, não, mãe. Essa tá boa. Dá a tira pra mim. Tira uma tira pra mim. Ah, eu vou cortar as tiras aqui. É, as tiras pra mim. Aí depois. Nossa, que beleza. As vermelhinhas, abóbora, né? Vermelhinha. Tira pra mim. Tá vendo, tá vendo? Tá vendo. Tinha vai lá até ai. Tinha vai lá até aí? Tinha vai lá até aí. Tinha vai lá até ali. Tinha vai lá até aí. O doce está espirrando, agora tem que esperar até chegar no ponto, agora tem que ficar de longe, então queima. Acabou de sair, quentinho. Mas é bom, a ideia é boa. O que vai fazer agora? Vamos levar no fogo e mexer sem parar, até engrossar. Ele tem que ficar mexendo direto? Direto, para não grudar, né? Para não grudar, agora vamos no fogão. Vamos levar um pouquinho do coral, né? É quente mesmo. Beleza. Beleza. Olha, está espirrando. Vai só tomando banho de garapa. Isso é bom. Vai ficar doce. Doçar a vida, né? Eu já tinha derramado um pouco. Um pouquinho que para, já. Um pouquinho que para. Vai lá em cima. Não dá tempo não. Eu não sou acostumado com essa parte aqui. Hoje é o primeiro dia que eu estou aqui. Ah, é? Nessa parte do cacho é. Olha só. Então ele vai ficar registrado, então, aí ó. É porque esse aqui é bem puxado, viu? É, tem que tomar cuidado. Tem que ficar aqui para aguentar esse calor. Não faço ideia. Eu estou sentindo aí. É, meu marido que fica nessa parte aqui. Gente, eu preciso de ajudar um pouco lá em cima aí. Acabou sobrando para mim um pouco. Aí. Não, eu crio aqui lá em cima. É estranho. Eu não crio aqui. Saiu certinho, não quebrou não, cadê o outro? Tá aí, primeira taxada. É, tem um ponto que quebra, porque nós já fizemos menor, não é mesmo? É. Mais difícil, eu já fiz. Essa ponta de gato, o tio, ela deu certo, ela deu maluco. Ela tá despontada, né? Ela tá despontada, né? Hum, essa vai ficar bonitinha. Aí, ó, essa tá molinha, molinha, vai ficar lisinha em cima, né? É o que eu gosto. Eu gosto da rapadura bonitinha. Até isso é legal, ó. Leve, veja pra você ver que legal tá. Tá ligando, tá ligando. Você vai levar se ela perdeu. Eu perdo. O frango não tá bom não, os frangos nossos são meio pernudos. Mas por quê? Fica miúdo. Ah, é? Fica miúdo. Mas você fala pelo tamanho ou porque é a carne dele? É, na verdade pela carne, porque ela não fica assim amarelinha, né? Ah, ela não tá tão amarelinha. Não tá tão amarelinha, ó. Eles falam que o frango caipirão bom tem a pele amarelinha, né? É. Não tá muito não. Não tá muito não. Mas é gostoso também. Bom, mas aqui vocês não deixam ele solto? É solto? É. Tá fechado ali porque é poxa, né? Fechado. Ah, porque é poxa. Já era pra ter que soltar e tratar, mas... Aí solta aí pros pastos. É. Hoje a gente tá lá pro higiene, não teve tempo ali. Não, é. Tá certo. De deixar os frangos passear. Mas daqui a pouco solta aí, né? Mais daqui a pouco solta aí, né? É. Mas fica o dinheirinho pro pasto. Chegou a ajuda do frango também, né? Tem minha mão no panelo. Vamos, né? Tá lá na massa. O pasto tá machucado. De cair, tem minha mão no panelo. Caiu da moto, né? Caiu. Aí já é o perigo, ó. Então já tá. Eu vi o filme preparado aí. Já tá. Agora vai só colocar o temperinho. Agora vou colocar o temperinho. E vamos ver o sabor que vai dar, né? Ah, daqui os frangos. Você vai dar um gostinho de frango bem caipira, né? Com certeza vai. Ele queria ver a carne na panela, não tá? Tá aí, ó. Tá aí. Eu deixei, tá? Agora já tem. Tá aí, ó. Nossa, a perninha já é quase pronta, hein? No fogão de lenha, gente, eu queria ver. É, no fogão de lenha, lógico. O fogão de lenha. O fogão de lenha é bem vermelhinha, porque pra guardar a carne de lata, ela falou, Mãe, essa carne tá bem escurinha, tá ligado? O legal pra guardar ela tem que ser assim. Ah, o cheirinho tá... O cheirinho tá... O cheirinho tá... Espectacular. Essa é a nossa carne de lata. Então é aqui que acontece? A doçalhada? É. Vamos fazer doce. Vamos fazer doce. Vamos fazer. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Esse é de leite. O leite. Esse é de abóbora. Ah, então vai ter o de abóbora. A Deus falou que talvez não ia fazer o de abóbora hoje. Então vai. Vai fazer. Oh, que bom. É, porque é o que tem mais esse ano é abóbora. Ah, é? Deu bastante abóbora? Deu bastante. Nossa. Se quiser eu vou fazer só de abóbora, não dá pra fazer ele de novo. Eu adoro esse abóbora. Então, Ricardo. Essa aqui é a Pátina, né? Pesteira de São Maricretos. Já faz dois anos, né, Pátina, que é pra fazer a festa. Fala a pandemia, não conseguiu fazer, né? Então agora, graças a Deus, né? Graças a Deus. Vai ser realizada essa festa. É festa de São Benedito, né? É festa de São Benedito. Vai ser no próximo domingo. É, vai ser agora na quinta, às duas horas da tarde. Aqui mesmo, né? Isso. Na roça aqui. É uma tradição essa festa nossa, já de mais de cem anos atrás. Vamos ver se já tá na hora. Faltando um pouquinho ainda. Tá mole. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Isso não pode parar de mexer também. Eu nem quero ir no cunho, né? É uma vez. Deixa eu te cair. Coração. Tá boa. Tá tão boa já. Comer o acesso capaz de apertar as duas pernas. Não vai fazer? Não vai fazer? Não vai fazer? Não, é vinte só. Só vinte só. Só vinte só. Pensa não. Pra ver. Esse é o famoso processo, né Criuz? A cortar. Não vou fazer. Não vou fazer. Daqui a pouco vai cortar. Ah, tem que virar, né? Tem que virar. Ah, é verdade. É o tombo do doce. O famoso tombo do doce. Doce virado. Vamos ver, vai. Vai tá louca. A pancada foi seca. Sobreviveu? Opa! É! A habilidade. É o viradoce, né? Pra esfriar, né? É pra não colar no plástico. Ah, pra não colar, né? É das primeiras cunhas. Eu fui pesquisar. Eu falei lá do Marcos Filhos, hein? Tem um doce do olhinho que mora lá. Tem maçãs. Tem maçãs. Tem maçãs. Tem maçãs. E isso é algo amendoim, Neudo? Tem maçãs de mamão. Esse é o amendoim? É só de amendoim. É? É da calda de mamão. Muita gente fala assim, Nossa, vocês fazem o doce de mamão, mas joga toda a calda fora. Nós não jogamos fora. A gente faz o doce do amendoim, faz o doce de banana, com a calda do salva. Ah, entendi. . 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 Nesse grotão aqui, ó Trabalhei e conheci tudo no Bico do Arata Esse bairro aqui, qual que é, senhor Lázio? É Virador Virador? Virador, aqui é os Brais Ali é os Moreira Aí meio de junho É o meio de São Pedro, né Santo Antônio, São João Certo Fazia que as fogueiras Nós dançávamos a noite inteirinho Ah... Acabou Acabou tudo, né Olha o tamanho Oh Esse é o macho? Ele pode entrar lá ou não? Não Será? Não, não entra não Ele é novo ainda, ele é pior Então, quantos anos que ele tem hoje, Anaíma? É idade disso Aqui o macho, ele é mais velho Mais ou menos Ele tem acho que uns oito meses Ah, mas não tem nenhum ano ainda? Não Ele só vai dar pra você, mas comprou um casal, sabe? Ah Só que aí a fêmea dele, ficou doente e morreu Aí, né Comprou essa aqui, ó Aí essa aqui, acho que tá com cinco de seis meses Essa aqui é a fêmea É Nós acha, sabe? Mas essa aqui eu já tô trocando de pênis Não Já fez o exame dele É, fez o exame Só que eles falam que não usam muito bem A gente vê só que eles... Só que o macho proteja, né É, o macho vai ficar preto, só que ele tá colocando pênis e ele não tá ficando preto É difícil saber, né, se é macho aqui Às vezes é, aí o risco de ser duas semas, o risco de ser dois machos Lá com a Adriana aconteceu isso, hein? Aconteceu Foi dois machos Lá na Adriana mesmo, ela comprou dois Mesmo daquilo que a gente comprou Achando que era casal Ela achou que era o casal dos dois machos É Aí ela vendeu um Foi lá pro seu... Olha pra você ver que tamanho desse Só pra boniteza mesmo Isso aqui Isso aqui Olha de carne Imagina só O tamanho do chão Aí Pode ser ver, já dá pra ver a diferença A ponta dos rabos Da branca daqui dele É maior, tá vendo? Aqui ó E essa aqui é menor, ó Ah, tá Aqui ó Olha lá É muito maior, tá Aqui ó Aqui ó Aí ó a diferença Olha ele Aí ó Eu tô de olho nesse bichão Vem qualquer coisa Agora é bom mesmo Ou é o aquele lá, ó Aqui ó Aquele lá é o emu Ah, é o emu Olha lá Aí ó Nossa, vai com casca e tudo Olha aí ó Olha aí Ô louco Aí Esse aí é Esse aí é Esse gato demais, ó Olha É o macho chama Mico Mico? É, Mico e Tininha Mico e Tininha Ah, o Nico e Tininha É Depois eu vou sortar aqui Essa vestrui dela aí Isso é capaz que você põe Um cacho de banana Come tudo de uma vez Ela tá louco Ah, pega de bar de banana Parece que foi com casca e tudo É louco, velho Tem que dar um cacho inteiro Tem que dar um cacho inteiro pra eles Pra matar É a única coisa que eles gostam É a única coisa que eles gostam É a única coisa que eles gostam Rápido, faz Esses bichos que eles Eu tenho vontade de experimentar Eles falam Eles falam que é brabo Mas olha pra você ver Não é não É, eu espero que não seja mesmo Que agora eu já tô aqui Na hora que errar mesmo Olha pra você ver Mico Olha pra você ver Que é muito Só que É questão parecida Olha lá Olha lá Criança pra passar Ó Prontinha Agora ele não é de confiança Você tem que pagar na cama Quando a pessoa quiser comprar um bicho mesmo A criança tem que ser desse É o Emu Aquilo lá não dou confiança não Uma vez pros Aí O Emu é o mais melhor Tá Tá aqui do lado Olha Vai lá Joga Olha Olha que tamanho Tem muitos Ô Carpa Era de quinto Mais Quinze Olha os patos Não é pato É gânso É gânso Tem pato também Pato, mato Marreta De tudo um pouco então Agora Né seu Vicente Tamo aqui Ricardo Tamo aqui no seu Paraíso Preto Paraíso Cantinho do céu né Cantinho do céu né Cantinho do céu né Igual lá do seu Zé né Aqui é o teu Aqui é o meu cantinho do céu Mas o que você tá falando Você Entre cidade e rocha Você Deu uma foto Você trabalha na cidade Trabalho na cidade A gente tem que trabalhar porque Hoje se O serviço é meio caro né Então você tem que Tem um escritório Então tem que mexer lá Mexe com o produtor rural E Umas 3, 4, 3 por semana Vem para cá Para descansar a cabeça É maravilha Não tem coisa de onde Pega os bichos com o gado Pega as enxadas aí E a volta renovada né Você sai daqui Tá loucurada Do dia a dia Lá na cidade E aí Zé Você tá conhecido como Zé do Nego É todo mundo conhece Eu pro Zé do Nego né Tipo Vicente Não eu trabalho Mesmo que eu tenho Eu trabalho de pedreiro né E trabalho na roda Eu mexo com tudo né Sim De tudo um pouco também Manda ver Eu só não mato E não roubo O resto eu faço com tudo né Graças a Deus né Graças a Deus né Que isso né É graças a Deus Pronto você falou tudo Sou um cara foçado Sou cozinheiro velho Ah você cozinha também Eu cozinhei pra 100 pião pra fora Sou pião do 3 cara Ué capaz né Não Não Você viu minha carinha Esse caboclo Quietinho é um caboclo fuçado Que isso Mas hoje você vai fazer alguma coisa aqui não Hoje nós vamos fazer um frango caipira Ah É E você vai ajudar então Vou ajudar E o frango caipira Não sei se Já quer no teu ramo Ó O frango caipira E antes de você matar ele Você quer dar uma dozinha de pinga pra ele Pra carca macia E uma pra gente também Pra do sangue do mineiro né Ah desculpa Entendi É pro frango ficar macio né É Fica macio né É Chegou quem vai fazer a armbura Eu pôs caipira em gordura lá Aqui deve ter uns 50 pé Tá vendo Ah abacaxi Sabe por que eu pôs caipira em gordura É Precisa de girar a estraga né Pra dar o vento ver e proteger Ah então só pra proteger mesmo É Agora é Agora é hora de lavar a danada Agora é hora de lavar a danada Estão lavadinhas Tirar o restinho dos quilos Aí vai cortar E cair Nossa Esse aí deve pesar aqui uns 2 2 quilos Tu acha Muda aí né São Roberto É É Isso Salou Vamos ver como é que tá o arroz É Mais algo Como assim Mandioca Ricardo Essa é uma mandioca Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É É né Vamos botar Bom dia senhor Dereno De novo aqui nós É Mais uma vez né Ricardo Vamos fazer mais esse trajeto né Rasgar lá para o areado Vamos para o areado Fazer o desfile lá amanhã Amanhã é o dia do desfile Isso Bate e volta vai e volta e amanhã vai É Você já foi lá alguma vez? Já foi Lá é muito bom Ah já participou várias vezes Já Lá é muito bom para o desfile Bom dia Bom dia Você é o Marcelo? Marcelo Da onde você é Marcelo? Barra Bonita É? Você participa também aqui na região do desfile É ando de todo lado aí né Você tem uma boiada ou mais? Mais de uma? Eu tenho Eu e meu irmão tem dezoito boi Tem mais oito lá em casa Mas você veio só com uma então? É só com essa hoje Lá para o desfile amanhã né É né vai lá indo para o areado Nada para mim é uma satisfação muito grande Você estar aqui do meu lado De novo aqui você chegou É de novo Graças a Deus Graças a Deus Espero que pode acontecer mais isso né Então a gente A gente fica todo emocionado Que não sabe nem até falar Amanhã então Amanhã é um prazer Você vai estar alinhareado amanhã né Se Deus quiser amanhã eu estou lá Então Vou terminar de cagar aí Ontem eu tive muito mal com a gripe rapaz Mas graças a Deus hoje eu estou bem melhor Ah é? Estava ruim ontem? Ontem eu tive ruim Ah Hoje eu estou bom O senhor continua aqui a lida de sempre? Sempre Ah não posso parar né Ferramentas essas e parar isso é ruim Ha 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 Vamos chegar ali Vamos direito Vamos Vamos Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pai, olha só. Oh, beleza. Agora eu vou saborear. O senhor Tião está falando que tem dez, onze anos esse pé aqui, né? É. E agora que começou a dar o fruto... O povo fala que quem planta chaputicaba não chupa o próprio fruto da árvore. E nós estamos chupando, né? Estamos chupando, é. Porque demora muito para crescer e dar o fruto da árvore. Mas se a gente nunca plantar... Tem que plantar pensando nos outros também, né? Não é só na gente. Se eu não chupar ou comer aquela fruta, outras pessoas que vier... Vai aproveitar, né? Se for na média de dez anos, também não é tanto. Deu tempo para nós, né? Deu tempo para nós, está bom, né? Vai carreiro bem Na sua estrada de paixão que não tem fim SONSO GRATSUA A CIDADE NO BRASIL 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 Coisa chique, é padrão. Uns acham que é muito caipira, mas outros acham que não. Mas é por isso que é chique, quanto mais caipira é melhor. Eles consomem muito mais carne, por outro que vaca. Você vai fazer gordura com caipira? Ah, eu... Dar esses dois é muito tranquilo, faz um dia e não quer comer essas caipiras. Essa costura aqui, a gente faz para guardar a carne moída. Ah, foi o que você falou, né? É, a gente vai uma carne moída. Aí no meio é que fica a carne moída. No meio já saiu a querninha moída. Nossa, olha isso. Que isso aqui, que merece um quadro. É porque a carne moída é só. Não tira por Deus, não tira por Deus. Não tira por Deus. Tira por Deus. A lenda por Deus. Obrigado.